O tempo mudou e o sol já anuncia a chegada de mais um verão. Nesta época, é importante que os cuidados com a pele sejam redobrados. Veja as dicas. Pois é, mais um verão está chegando e alguns cuidados são fundamentais para que a estação mais quente do ano não prejudique a saúde da sua pele. É normal que nessa época apareçam brotoejas ou mesmo acne e isso tem uma explicação. Durante o verão, ocorre um aumento da temperatura. Então, com o aumento da temperatura, ocorre uma maior sudorese, então um suor mais intensivo. Consequentemente, pode ocorrer a obstrução das glândulas sudoríparas e isso vai levar ao aparecimento da miliária, que é a brotoeja. Principalmente em crianças, onde tem mais oclusão. Então, às vezes, bebês que estão mais ajeitadinhos, eles transpiram mais. Ocorre também o aumento da produção de sebo, da glândula sebácea. Consequentemente, aumenta a oleosidade da pele e aumentando o número de casos de acne. Para evitar o problema, aí vai a dica. Se manter em temperatura mais estável. Às vezes, eu sei que é impossível, né? É difícil, você mora numa casa quinta, né? Então, tá no ar-condicionado. Ar-condicionado também é outra coisa que tem um custo, tem energia, né? Então, assim, tomar banhos frequentes, não exageradamente, né? Cuidar das crianças, deixar com roupas mais leves, roupas de algodão. A roupa de algodão, ela absorve o suor. As roupas sintéticas devem ser evitadas. Aqueles tecidos sintéticos que são mais fáceis de lavar, que são mais fáceis de passar. Aliás, que nem precisam passar, eles acabam trazendo uma piora desses quadros, né? Levando até a dermatite, que são a inflamação da pele. O câncer de pele ainda é uma grande preocupação entre os médicos. E para evitar esta grave doença, fique ligado nas orientações da dermatologista. É importante que haja um cuidado diário com o sol. Não só no verão, não só na praia. Então, o ideal é o uso de filtro solar diário. O filtro solar, principalmente nas áreas expostas, como na face, né? A incidência maior de câncer de pele é na face. Depois, o colo e os braços. Então, proteger essas áreas. Evitar estar no sol, nos horários entre 10 e 2 horas da tarde. Hoje em dia, a gente tem roupas com filtro solar, que são bem interessantes. Uso de chapéu, barracas. Uso de chapéu, barracas.